Carlos, Wad, durante a campanha eleitoral, no bastidor, não só publicamente a campanha do Bolsonaro estava ancorada no combate à corrupção, como a gente percebia muitos integrantes do Ministério Público, da Polícia Federal, às vezes até abertamente nas suas redes sociais, abraçando a campanha do Bolsonaro como a correta e a que lhes parecia melhor, inclusive para essa questão do combate à corrupção. Ironia do destino, Carlos? As pessoas se enganaram? Eu acho que nós precisamos, infelizmente no Brasil nós vivemos um maniqueísmo, né? Então nós chegamos, inclusive o nosso sistema de dois turnos faz com que as coisas aconteçam dessa forma. É evidente que dentro da Lava Jato, dentro de todos esses órgãos públicos de centenas de pessoas, existem lavajatistas que são a favor do Bolsonaro, evidente. Muito difícil seria ser a favor de um candidato que vinha de um partido que tinha o objetivo claro de destruir a Lava Jato. Seria muito difícil acreditar que... Você está se referindo ao Fernando Haddad? Ao Fernando Haddad, obviamente. Então nós vivemos esse dilema, dilema do menos pior, entre a cruz e a caldeirinha, entre o diabo e a coisa ruim, como diria o velho Brizola. Nós precisamos parar com isso. Nós realmente temos que ter opções. Infelizmente um lado escolheu o outro e naturalmente, entre a Lava Jato, muitos entenderam que o mal menor era o Bolsonaro. Eu creio que essa é uma decisão até óbvia, pelas circunstâncias, que Fernando Haddad representava justamente tudo aquilo que nós estávamos tentando evitar, que era o fim da operação. Agora, infelizmente, o Bolsonaro está conseguindo fazer. Vá, uma última palavra tua sobre isso. Eu acho que o resumo da ópera é que a Lava Jato foi politizada antes da eleição do Bolsonaro. Ela foi associada ao projeto de país, se é que isso existe, do Bolsonaro. Ela contribui para a sua eleição. E agora, de maneira paradoxal, ela vem sendo alvejada, o combate à corrupção vem sendo alvejado pelo governo alçado ao poder. A ida do ministro Sérgio Moro, a saída da sua condição de juiz e a ida para o ministério é prova, no meu modo de entender, dessa politização. E o resultado é esse que nós estamos vendo. E o resultado é esse que nós estamos vendo.